Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, hoje vamos falar sobre uma coisa muito interessante que são os jogos banidos, ok? E eu acho que é um assunto legal pra gente falar devido ao que aconteceu recentemente com um jogo na Austrália Mas antes de começar galera, eu queria lembrar vocês que nós temos também vídeos no IGTV Porque todo dia eu estou postando lá no Instagram, o link está na descrição, não esqueçam de seguir meu Instagram lá A gente está postando os vídeos lá também, galera está curtindo, está vendo, está bem legal, é uma plataforma interessante Bom, galera, por que eu estou fazendo esse vídeo? Não é a primeira vez que eu falo desse tipo de assunto, mas a gente teve agora recentemente um caso Num jogo chamado We Happy Few, que é um jogo feito pela Compulsion Games Uma empresa, um estúdio que foi comprado pela Microsoft, foi anunciado esse ano na E3 Que a Microsoft já adquiriu esse estúdio e é um estúdio que tinha um jogo chamado We Happy Few Que está há mó tempão já anunciado, vai ser lançado agora em agosto Jogarei aqui, claro, iremos mostrar esse vídeo, farei live mostrando esse jogo Que parece um jogo muito interessante, jogo de mistério, suspense, terror, jogo pesado Não é um jogo, assim, apesar do gráfico ser meio cartunesco Estilo, o gráfico lembra bastante Bioshock, né? É um gráfico mais assim, não é full realista, né? Mas é um jogo pesadíssimo, é um jogo violento, é um jogo com matemática pesada e tal É um jogo que a própria Compulsion Games fala, não, esse aqui é pra maior de 18 anos E aí quando o jogo foi revelado, mostrado e tal O governo australiano, o governo australiano, simplesmente baniu o jogo da Austrália E essa não é a primeira vez que o governo australiano bane jogos Já aconteceu com Mortal Kombat, já aconteceu com... Não, GTA tem lá ainda, mas existem diversos jogos que são banidos da Austrália pelo governo E aí eu vou ler aqui a notícia sobre, né, o We Happy Few Aqui ó, a informação foi confirmada pelo meio da publicação no site oficial do jogo Em que a equipe celebrava não apenas o lançamento, mas o fato de que não será necessário fazer alterações no título Para torná-lo mais adequado para o público australiano Abre aspas para o estudo Precisamos nos esforçar muito para que a decisão fosse alterada O We Happy Few será classificado para a maior de 18 anos na Austrália Estamos animados para que nossos fãs australianos e outros jogadores possam curtir o We Happy Few sem modificações E, né, ele diz que ele foi banido inicialmente por violar a moral e a decência Olha que coisa absurda, né Bom, vamos lá, quem me conheça muito bem que eu nunca vou concordar com o banimento de nenhuma obra artística em nenhum lugar no mundo Seja um livro, um filme, um jogo, qualquer coisa do gênero Porque, né, eu não concordo com o governo se metendo no que você pode ou não consumir, né Em termos, principalmente em termos de cultura Você lê e você vê e você joga o que você quiser E não é o governo que vai dizer o que você tem que jogar ou não Então, eu, eu acho, eu não concordo Em pessoas sendo, por exemplo, eu tenho 16 anos e quero comprar um jogo de 18 Eu não concordo que eu seja proibido de comprar Mas eu concordo de ter taxa, faixa etária em todos os jogos Principalmente para os pais que compram jogos para os seus filhos Saberem que estão se metendo Tem muitos jogos, cara, que você, por exemplo, GTA V GTA V, tu olha a capa do GTA Aquilo não diz nada que tu joga mais de 18 anos Não só o GTA, mas outro, tudo bem, Mortal Kombat Tá meio explícito no título Mas você entende, é um tipo de orientação Principalmente para quem não entende de videogame Para quem não entende de videogame Cada um educa os seus filhos da maneira que achar melhor Se quiser que o filho jogue um negócio violento É irresponsabilidade dos pais E não tem nada a ver com o governo isso E, obviamente, banir o jogo Porque eles acham que Viola a moral e a decência É um negócio tão absurdo Que eu não sei nem por onde começar O jogo é para adultos Não é para crianças É um jogo para adultos Sabe? Maior de 18 anos E a galera que comprou o jogo Não estava querendo botar o jogo para adultos Não, para 15, não É, já é para 18 E aí o governo australiano banir Ah não, o nosso povo não pode É demais para a nossa população Isso é ridículo Isso é ridículo e isso é lamentável E não só isso E por que que, por exemplo, você aí Esse jogo Não é um jogo que mexe muito comigo Tipo, não conheço É o primeiro, né? Ninguém sabe Não sou fã da Copa de Show Games Não conheço nada do trabalho deles Então, em teoria Ah, deixa eu passar isso aí O que que importa esse jogo aí? Ninguém liga, né? Tipo, o jogo nem saiu Liga Tem que ligar Entende? Porque uma hora acontece isso Depois só vai aumentando Só vai piorando Sabe? Então, a gente não pode chegar E achar que um jogo Que está sendo banido É uma coisa boa e dependente A gente sempre tem que falar sobre isso Nunca pode ser positivo E a gente sabe que o nosso governo é maluco Então, a gente tem que ficar de olho Porque qualquer momento essa merda chega aqui Então, tipo, a gente tem que deixar claro Sabe? Porque, assim No caso da Austrália É um pouco mais bizarro Porque eles banem filme também Livro, eles banem tudo É ridículo É um totalitarismo absurdo Do governo australiano Dizendo que o povo dele pode ou não pode ver É bizarro Tipo, na China tem isso também A China é muito pior do que na Austrália, ok? A China eles banem tudo É site também, é tudo A China é tudo banido O que é um absurdo igual Mas só que a China já é bicho Não tem muito o que falar Não tem muito jeito, sabe? Não tem muito jeito na China Agora, a Austrália é menos pior Mas é bizarro isso aqui É bizarro E não é algo que a gente pode deixar a pasta batida Nunca vou concordar com esse tipo de coisa Eu acho que tudo tem certos limites Eu novamente de novo Novamente de novo Não sou a favor de banimento Pela mão do governo nenhum Eu acho que, por exemplo Rolou recentemente uma polêmica aí com a Steam Que a Steam... Porque a Steam deixa publicar tudo Basicamente O cara vai lá Posta lá e publica o jogo Rolou um jogo De um atirador de escola O nome do jogo era atirador de escola Você ia na escola e matava crianças É pesadíssimo, bizarro Eu acho horroroso Jamais jogaria uma coisa dessa E aí principalmente para os Estados Unidos e tal Que é um troço que acontece lá Com uma certa frequência, infelizmente Primeiro a Steam baniu o jogo E depois ela voltou Mas foi a Steam que decidiu banir A Steam Uma organização privada Que não queria o jogo Na plataforma deles Mesma coisa seria PSN e Xbox Ou as lojas Tipo assim A GameStop lá na Austrália Nem sei se tem GameStop na Austrália Mas se tiver GameStop na Austrália Não Pô, esse We're Happy Few Ah não, esse jogo é muito bom A gente não quer jogar na nossa loja Beleza, beleza Agora ser banido pela mão do governo É um troço que para mim Não tem cabimento Nenhum Não sei o que vocês acham disso Comentem aqui embaixo Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias E vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu